Fala galera aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde vou descer antes do canal? Raízes da minha terra está nesse exato momento. Se você falou na rodoviária, ou seja, é rodoviária, mas tá... Olha, tá feia a coisa aqui. Tá em reforma, pessoal? Vocês lembram que há pouco tempo eu fiz uma matéria aqui dizendo que a rodoviária ia passar por uma reforma? Aí vou mostrar pra vocês como está ficando. Então como comparar aí o vídeo anterior aí, como estava e como está ficando. Olha lá, ele lá. Deixa eu ver. Praça de guerra, pessoal. Só que vai, agora vai. Olha lá, ele lá. Puxadinho aí. Puxadinho. Só que vai, estamos filmando como está ficando a rodoviária. Vai ficar bom, né? Show de bola, galera. Deixa eu mostrar aqui o bate-pate. Dá a volta. Vamos lá. O calçamento está pronto. Está passando por uma reforma. Monstra. Olha. 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 Os ônibus me encostam aqui. Passou por uma melhoria. Tem que fazer o peixe para passar por um mar. Está bom, cabrão? É a força de solda, né, parceiro? Beleza? Vou dar a volta por aqui. Pode ser, rapaz? Pode. Deixa eu virar o rosto aqui, senão tem uma vista. Vai tomar um choque aí, negão. Você vai ver o teu. A fera aí. Como é que você está, meu amigo? Beleza? Pode entrar aqui e mostrar, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui primeiro, depois eu vou ver. Serviço bonito, né? Show de bola. Esse aqui é o masculino. Vamos mostrar o feminino agora? Mostrar o feminino agora. Opa! Está aí querendo... Mesmo modelo, né? É. Deixa eu ver aqui. Ficando top das galáxias, né? É isso aí, meu parceiro. É isso aí, bom trabalho. Vou passar por aqui. A galera está puxada na solda aqui. A obra de arte aqui, pessoal. Olha. Olha. Vamos lá. A gente está puxada na solda aqui. A gente está puxada na solda aqui. Tá. O serviço dos meninos aqui Então As soldas Esse exemplo vai ser trocado todo A gente vai mostrando passo a passo Para vocês aqui pessoal Como era Vocês podem seguir aí no canal E ver como está ficando A obra aqui Da rodoviária aqui E vai por Essa base já é nova Essa estrutura aqui é nova Feito uma estrutura aqui já nova Essa tesoura Essa estrutura aqui já é nova Vai ficar uma rodoviária mais moderna Legal Fica bacana Vamos para vocês ficarem com saudade de Vaiporã Vocês que foram embora Daqui de Vaiporã para outros capitais Outros estados Matar um pouquinho da saudade Da nossa rodoviária de Vaiporã Vamos para os arredores Valeu campeão Com certeza vai ser Essa praça aqui vai ser Remodelada Vai ser revitalizada Então é isso aí Aqui no canal você vai estar Acompanhando as modificações aí na rodoviária E nas outras praças aqui da cidade Vamos estar mostrando para vocês aí Beleza? Galera Gostou do vídeo? Senta o dedo no like Se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Que só cresce Dia após dia Com as graças e bênçãos de Deus Que é o raiz da minha terra Um abraço a todos Quem todos com Deus E até o próximo vídeo Galera E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo